Sejam bem-vindos ao nosso canal antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo e sem perder tempo vamos para a notícia do dia caso vitoria ordem para a morte da menina modelo veio de dentro do presídio novidades importantes a ordem que resultou na morte de vitória saiu de presídio modelo segundo investigadores que atuaram no caso o homem que teria dado a ordem estaria preso no cdp de sorocaba um presídio referência esp a ordem que resultou na morte da menina vitória gabrielli de 12 anos teria saído de dentro do centro de detenção provisória de sorocaba no interior de são paulo fontes da polícia civil que participam da investigação informaram que o mandante do crime estaria cumprindo pena por tráfico de drogas na unidade ainda segundo um dos investigadores ele teria dado as ordens para o sequestro da irmã de uma pessoa que teria uma dívida com ele e ordenado que fosse dado um susto na garota vitória acabou sendo sequestrada e morta por engano pois seria parecida com a garota que seria a vítima original do acerto de contas agora a polícia civil quer saber como a ordem foi dada e como este pedido teria saído de dentro do presídio considerado um modelo para as demais unidades no estado de são paulo o resultado das investigações foi apresentado ao mp ministério público de são roque nesta sexta-feira 6 e está sob segredo de justiça policiais não conseguem distinguir foto de vitória e de vítima original apenas um susto de acordo com informações também obtidas a testemunha chave do caso revelou a polícia que menina em que seria o alvo da ação do traficante em uma cobrança de dívida deveria apenas tomar um susto segundo o depoimento desta testemunha ao dhpp departamento de homicídios e proteção à pessoa o mandante seria um traficante que contratou o casal Bruno Marcel de Oliveira e Mayara Borges de Ebrantes para sequestrar a irmã de um homem que tinha uma dívida de 7 mil reais em drogas o casal Bruno Marcel de Oliveira e Mayara Borges de Ebrantes foi questionado sobre a participação no crime e alegou que não possuem nenhum envolvimento e afirmam que são inocentes no caso o advogado do casal Jairo Coneglian reconheceu que os dois seriam usuários de drogas mas negou qualquer envolvimento 2-2 na morte de Vitória o mandante queria que fosse apenas um susto já a defesa do pedreiro Júlio César Lima Ergesse afirmou também em entrevista que as provas são extremamente frágeis e aí o que você achou? deixe seu comentário obrigado